O Ponto Zeb está explodindo e perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí! Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Sete. Você fez um juramento. Você vai trair todos os nossos pontos. Não! Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha pra gente? Você não vai atrás do Sete! Tchau! Embananado! Aqui vamos, Pais. Vai lá! Vai lá! Não acredito. Deu certo de verdade. Olha, eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim, mas... Ah, não. Espera! Espera aí! Vamos lá! Geno! Eu te dou, Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo. Mas preciso da sua ajuda pra consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. É nossa volta pra casa. Não me faça arrepender disso. E prepare o Luper. Não temos muito tempo. Luper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção. Vamos salvar a realidade. O que você fez com o Pontusiano? Não fui eu. Aconteceu... Com as coisas assim tão confusas, não sei se consigo consertar. Hoje a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Fique aberta. Quando o Pontusiano começar a se expandir, não tem volta. Tá cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então, a gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso, consegui. Daqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar o bem oficina. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo? Eu virei uma borboleta. Então... Não! Parece que é sua vez. Preciso que estejam meus olhos e ouvidos. E braços... E pernas. Você vai ter que fechar aqueles portais. Acha que consegue? Claro que sim. Vamos lá. Isso não pode ser bom. Mas que é bonito, é. Um bom trabalho. Mas vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido. Vejo mais três portais. Mas o próximo está bem longe. Cricket escudo. Opa, 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 opa! Posso me ver a transportar? Amai, já! Temos que achar um jeito de passar pelos caçadores. Na verdade... Deixa pra lá. Você está... Incrível! Você é a minha vida toda estudando o porto zero. E essa é a primeira vez que eu vejo de mercado. Precisamos ser mais rápidos. Não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme. Vou levar a gente para o terceiro portal. Os lobos são novidades, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamentos humanos. Pensamentos humanos. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei no visual. Caiu bem você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta firme. Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora. É bom trabalho. Esse é o último. Acho que conseguimos. Até me arrepiei. Legal. O próximo passo é crucial. Ah, tudo certo. É em cima. Não é suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conquistar a explosão. Ele deve estar se fechando lá. Não precisa fazer isso. Não vamos embora até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa vida. Volte! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo se estivermos isolados, existe uma força primal que nos conecta, que nos motiva a adaptar, a partir em busca de aventuras. A nunca desistir, nunca. A encarar nossos medos profundos, seja qual for a consequência. A confrontar a escuridão que há por dentro. Essa força primal requer equilíbrio. A ilha ficou selvagem. E você também.